Olá amigos, ontem fiz dois vídeos e assim como se fosse um repente surto de entusiasmo, resolvi fazer mais dois, mas na realidade eu me senti obrigado de fazer isso diante das notícias que eu recebi, de certa forma tão absurdas, tão agressivas a inteligência das pessoas, que eu senti que era necessário esclarecermos algumas coisas. Comemorei ontem uma notícia auspiciosa, que o estado de São Paulo, em especial a cidade, o município de São Paulo, ia abrir as escolas agora, semana que vem. Falei, puxa, que bom, etc. E aí, de repente acordo e vejo que a notícia, quer dizer, é pior ainda. E certamente isso deve estar acontecendo em outros lugares do nosso Brasil. A notícia é assim, é de uma falta de lógica, total falta de inteligência. E se foi recomendado pelos assessores médicos, assessores infectologistas, assessores epidemiologistas, dos governantes, então, ai meu Deus do céu, eu não sei onde vai estar a ciência e medicina futuro do Brasil. Mas nós sabemos que a educação no Brasil já está muito ruim, muito além. Mas imaginar que a ciência, ou pelo menos a ciência de alguns, esses que aconselham nossos governantes, também está tão baixo que a gente fica num desespero e desesperança e que talvez não tenha saída mais para o nosso Brasil, nem pelo menos enquanto for governado por essas pessoas, e principalmente orientado por essas pessoas. Olha o que aconteceu. Hoje eu recebi a notícia de que o prefeito de São Paulo, com sua assessoria, resolvi realmente abrir escolas, mas custo superior, custo superior, está certo? E mesmo assim, alguma das presidencials. Mas está proibido abrir escolas fundamental e de crianças. Mas não é só São Paulo. Agora eu recebi também que a justiça do Rio de Janeiro proibiu a abertura das escolas particulares, só particulares. As escolas que investiram um monte de dinheiro para atender as normas recomendadas internacionalmente de distanciamento, de separação, de horário, gastaram fortunas para fazer isso. Justamente as particulares foram proibidas de abrir. Enquanto que as públicas, sei lá, que vão fazer. No entanto faz, né? Está certo? Parece que temos alguma coisa aqui. E assim, assim deve estar acontecendo em outros estados do Brasil. Isso vai contra tudo, tudo, tudo que nós sabemos sobre a disseminação da doença. Está certo? Os países, os mais de 20, agora está mais de 30 países que abriram escolas, fizeram justamente o contrário desse nosso, se nosso prefeito ou falta, sem inteligência, ou mal assessorado, ou mal intencionado. Está certo? Porque ele justamente foi, justamente ao contrário de toda a ciência que está mostrando. As crianças têm menor incidência, têm uma recuperação maior, já falamos isso várias vezes, está certo? E as experiências dos países que abriram as escolas e começaram justamente abrindo as escolas, os berçários, e a fundamental em primeiro lugar, depois a secundária, e por fim a universitária, o superior, já se apontaram que os resultados são o quê? Porque as crianças, principalmente as crianças pequenas, não transmitem tanto quanto adultos, certo? Os países que abriram as escolas, principalmente o berçário fundamental, demonstraram claramente que não houve aumento do número de infectados, não houve transmissão dessas crianças entre eles, e olha, com separação de apenas um metro, certo? Inclusive muitas dessas crianças sem máscara, não estou dizendo que não devem usar máscara, mas pode usar máscara abaixo de uma certa idade, está certo? E depois, e também não houve transmissão das crianças para os adultos, e todas as evidências científicas demoram claramente que a transmissão maior era de adulto para adulto. Esse surto recente de aumento na Europa tem outras causas, estão ocorrendo principalmente adultos jovens que não estão respeitando o distanciamento. vão às baladas, os barzinhos e aquelas confraternizações típicas de adolescentes mais velhos e adultos jovens, e eles estão transmitindo entre eles, está certo? É importante salientar também, houve a maior transmissão, mas parece que não está associado com maior mortalidade, são duas coisas diferentes. A maior mortalidade sempre estava entre as pessoas de maior idade, acima de 50, 60 anos de idade. Agora, começar com aqui em São Paulo, abrindo primeiras universidades e deixando as crianças, olha, não tem sentido lógico, nem científico, nem pedagógico, nem educacional e muito menos científico. O próprio CDC nos Estados Unidos, a Crime Americana e Pediatria, as universidades, os sistemas educacionais da Europa e da Ásia, e também de outros países da Ásia também, certo? Demonstraram claramente que a atenção tem que ser dada para os pequenos, a fundamental, depois do secundário, e isso não foi associado com maior incidência. Os pais estão assustados? Ah, nós temos tempo que os pais não querem. Senhores pais, certo? Leiam um pouquinho. Vocês estão assustados? Vocês são vítimas desse complô terrorista? Vocês não estão usando mais o seu raciocínio? Vocês estão simplesmente agindo porque estão lendo os jornais, assistindo a mídia, essa mídia mentirosa, assustando vocês com o fato de que, quer dizer, o fato não, com essas notícias fake news, de que as crianças estão ficando, são transmissores, são muito mais problemáticas, etc. Quem vai perder com essa falta de escolaridade são justamente as crianças pequenas. Mais do que adultos ou crianças maiores, eles perdem pela falta de sociabilização, falta de competição, falta de competição, o estímulo intelectual, falta de ter amizade, falta de atenção, principalmente em termos das suas necessidades, as crianças com problemas especiais, e muito mais a falta de alimentação, a fome, a desnutrição está mais grave do que antes. Então, pelo amor de Deus, use a cabeça. Oxalá, esse prefeito e os outros prefeitos usam o nome de ciência, em vez de ir atrás desses cientistas ou médicos, sei lá, de onde estudaram medicina, onde estudaram ou não leem, simplesmente com o intuito político, certo? De acabar com a educação, acabar com o sossego e acabar com o bem-estar, principalmente as crianças. Eu estou cansado, como pediatra, ver as crianças pequenas sofrendo problemas neurológicos, psiquiátricos, comportamentais, de terem ficado quase mais de 200 dias fechados em casa. Esses crianças aterrorizados de que eles são causas de doenças e transmissores, que eles podem ser causas de morte de seus avós. Sim, é verdade, tem alguns pais, algumas pessoas, aí na mídia eu falo assim, você não pode visitar seu avô porque se ele pegar e morrer a culpa é sua. Você está subentindo? Tem mais de duas dezenas de famílias que me relataram isso, está certo? Então, por favor, usa raciocínio, usa lógica, vê a experiência lá fora. Nenhum país que abriu as escolas começou com a universidade. Ou começaram primeiro com o berçário fundamental, ou cobriram com o comitante todas as etapas escolas. Mas nunca com essa diferença, os primeiros mais velhos. Eles vão encontrar toda a estatística internacional, está certo? Então, mais uma vez, abram, precisa, é necessário. Ontem eu falei e vou repetir. Um ano sem escolas, o Brasil perdeu o ano letivo, o ano inteiro. É o único país nesse nosso planeta que fez isso, certo? Com um prejuízo incalculável. Todos os outros países, na pior de vocês, diminuíram por 70 dias. Alguns tiveram até três meses, alguma coisa assim, mas já estão abrindo. Mas são alguns países no hemisfério norte, como eu falei para vocês, porque eles têm aquelas grandes férias entre junho e julho, em parte de agosto. Então, eles perderam, talvez, uma semana, no máximo um mês. Não. O Brasil está perdendo mais de 200 dias de falta de qualidade. Então, ou seja, abrindo agora em outubro, o fim do ano. Fecharam em março. Quer dizer, o ano letivo começou em fevereiro. O que tiveram? O ano vai correr atrás lá no futuro? Alguém fez um planejamento de reposição de aulas nos próximos anos para encaixar tudo que eles perderam neste ano? Alguém fez algum pensamento que aconteceu com alunos do secundário que estão terminando no último ou penúltimo ano colegial? Certo? Alguém pensou, certo? Como mitigar, diminuir os prejústios, os problemas com crianças? Gente, isso precisa ser avaliado. Certo? Mas, antes de mais nada, certo? Muitas escolas, muitas escolas, principalmente as particulares, investiram uma grande quantidade de esforços, certo? Para adequá-los para início das coisas agora já em setembro. Foram frustrados. Depois, esperança de outubro. E agora foram frustrados para... Parece a mesma coisa, sinceramente, que esse posto prefeito, aliás, que é totalmente incapaz de governar, nós sabemos que ele é, certo? Ele não... Acho que talvez, por alguns motivos, ele foi colocado lá e a outros prefeitos, talvez dos outros estados, estão lá só para a usar maior prejuízo, mais sofrimento à população. E agora, aos pais, aí também, às crianças. Por favor, dê um brilho de inteligência ou de raciocínio lógico, certo? E acabar com isso. Ele abriu apenas porque foi pressionado, porque a ideia dele é abrir apenas no ano que vem quando tiver as vacinas. Melhor esperar até 2022, porque nós não vamos ter vacina antes do metade do ano que vem. Isso já foi declarado abertamente, ontem e anteontem, pelo CDC, pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos e também pelos grandes laboratórios que estão distribuindo vacinas. Ok? Vamos pensar, usar a cabeça que Deus nos deu. Até mais.